E, ao mesmo tempo, uma síntese do que o presidente Lula, a partir do dia 1º, vai encontrar. Infelizmente, nós tivemos um retrocesso em muitas áreas. O governo federal andou para trás. Então, o Estado que o presidente Lula recebe é muito mais difícil e muito mais triste do que anteriormente. Na questão da educação, nós tivemos enorme retrocesso. A aprendizagem diminuiu, a evasão escolar aumentou, os recursos para essenciais, como, por exemplo, a merenda escolar, ficaram congelados em 36 centavos. Então, nós tivemos quase um colapso dos institutos federais e das universidades. Portanto, um grande desafio aí pela frente. Na saúde, o Brasil sempre foi um exemplo para o mundo de imunização. Um exemplo para o mundo. Só para dar um exemplo, na poliomielite, nós temos três doses intramuscular, dois, quatro e seis meses, que geralmente é feito junto com a pentavalente, com a vacina pentavalente. Então, a criança, a mamãe leva, o papai, toma a pentavalente contra a difteria, tetano, coqueluche, hepatite e hemófilos B e já toma a poliomielite. E depois, dois reforços via oral. Um com 15 meses e outro entre 4 e 5 anos de idade. Esse segundo reforço, 50% das crianças não foram vacinadas. 50% não tomaram a última dose de reforço da poliomielite.